Música Tu que pagaste, tu que disseste, escolheste, tu que viste A cor, a cara deste lugar, som de Maria, colo de Pedro Tu e ela, pés de João e muito gosto pra completar Na ousadia, na calmaria, tu que sabias O vento e as vozes doidas para gritar Tu tens o nome, tu tens escolha, tu tens coragem, tu tens machixe E ainda tu tens o dom, um jeito bom Tu tens o dom De reconhecer o som Tu tens o dom De amar, o samba está aí, que eu samba daqui O samba subiu, o samba louco Vai que dar, o samba está aí, que eu samba daqui Um samba zumbi, um samba louco Vai que dar, o samba está aí, que eu samba daqui Um samba zumbi, um samba louco Vai que dar, o samba está aí, que eu samba daqui Um samba zumbi, um samba louco Tu que compraste, tu que viste, tu que gostaste E não leste o conteúdo para provar Se tem história, se tem verdade Ou trocadilho de amizade Um sorriso para te enganar Na ousadia, na calmaria Tu que sabias, o vento e as vozes doidas para gritar Tu tens um nome, tu tens escolha Tu tens coragem, tu tens machixe E ainda tu tens um dom Um jeito bom Tu tens o dom De reconhecer o som Tu tens o dom De amar, o samba está aí, que eu samba daqui Um samba zumbi, um samba louco Vai que dar, o samba está aí, que eu samba daqui Um samba zumbi, um samba louco Um samba zumbi, um samba louco Tu sabes daí, que eu santo daqui Tu sabes o mim Tu sabes daí, que eu santo daqui O Samba Zumbi Maqui da tu sabes daí, que eu santo daqui O Samba Zumbi, o Samba Loco Vai que dá, tu sabe mais daí Que eu samba daqui Eu samba zumbi, eu samba louco Vai que dá, tu sabe mais daí Que eu samba daqui Eu samba zumbi, eu samba louco, louco Vai que dá, tu sabe mais daí Que eu samba daqui Eu samba zumbi, eu samba louco Vai que dá